A presença neste palco do nosso Presidente e do vosso Presidente da Câmara, o Sr. António Aleixo. Muito boa noite a todos. Eu acho que até é um pecado pararmos num espetáculo tão bom como este, portanto vou tentar ser muito rápido, só de dar as boas-vindas a todos. Espero que todos estejam a gostar tanto como eu. Temos aqui uma casa bem composta. Agradecer à Associação dos Músicos por ter tido a coragem de organizar um evento como este, uma residência artística. Agradecer a presença também do músico, do meu amigo Felipe Fonseca, por liderar esta residência artística. É um projeto muito importante para a nossa ilha, para todos nós, mas principalmente para os músicos. Estava ali sentado a roer-me de inveja com vontade de também estar aqui convosco. Vai ficar para uma próxima. Esta Câmara tem o compromisso e tem o compromisso de criarmos uma rotação cada vez mais frequente aqui nesta casa, neste Centro Cultural. Estamos a dar alguns passos para assim o conseguir. Este é mais um desses passos e foi uma aposta ganha, portanto, fica aqui novamente uma palavra especial para a Associação dos Músicos ou para outra entidade, qualquer que queira organizar eventos desta natureza, terá sempre o apoio da Câmara Municipal dentro daquilo que nos é possível. Portanto, a todos desejo o resto de uma boa noite e de um bom espetáculo e parabéns pela coragem de todos os músicos que estão hoje aqui presentes. Muito obrigado. Presidente, eu queria dizer que o mundo se vai falar. Quero que me ponha aqui um desafio ao bocado, quase que disse uma coisa, mas eu agora não vou deixar sair do palco. Vai tocar com o mundo com o tempo. Senhores e Estudiantes, uma grande salva de palmas ao Sr. Paulinho Reis. E o músico, muito Paulinho Reis, que está primeiro em palco para tocar o levo a José. Foi mais uma vez enganado. Pediram uma viola, mas pensei que era só para a decoração e no final vou tentar tocar com você. E agora sim, como ao que a tinha referido, vamos fazer uma viagem pela música tradicional. Vamos começar por um dos temas que conto a mim penso ser um dos mais originais e mais tradicional de marca da Camila Graciosa. Convosto, José. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Oh, José, oh, Josézinho, cara de mal, pagador. Oh, José, oh, Josézinho, cara de mal, pagador. Oh, José, oh, José, oh, José, oh, José, oh. Oh, José, oh, José, oh, José, oh. Oh, José, oh, José, oh, José, oh. Oh, José, oh, José, oh. Oh, José, oh. Oh, José, oh. Oh, José, oh, José, oh. Oh, José, oh, José, oh. Oh, José, oh. Oh, José, oh.